Olá meus queridos irmãos, hoje dia 4 de janeiro, que alegria estarmos aqui para mais um dia da nossa oração dos três meses com São José. Eu sou Patrícia Costa, este é o canal Patrícia Acosta Reza Comigo. Se você ainda não se inscreveu nele, inscreva-se, assim você me ajuda. Ative as notificações, assim você vai receber todas as orações que nós postamos aqui neste canal. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que outras pessoas conheçam esta linda oração dos três meses com São José. Iniciemos o dia 4 de janeiro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a lá no início desta novena. Eu peço que você feche os seus olhos por alguns instantes e coloque nos braços de São José, todas as intenções pelas quais você está aqui, rezando esta oração. Iniciemos juntos, rezando a oração do Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Eu me esgoto gemendo, todas as noites banho de pranto minha cama com lágrimas e inundo o meu leito. Salmo 6, versículo 7 Assim que deitamos, cansados, iniciamos um breve diálogo sobre tudo o que ouvimos sobre Jesus. Maria disse Então acordei em Maria, arrumamos nossas coisas e partimos na madrugada. Maria perguntou-me, Egito, querem matar Jesus? Eu disse que sim, porém, mais uma vez não fazíamos ideia do que isso significava. Apenas agimos segundo a ordem do Senhor. Na saída de Jerusalém, resolvemos passar em Aincarim, para avisarmos a Zacarias e Isabel, pois não sabíamos ao certo quanto tempo ficaríamos por lá. Pedimos que eles avisassem Marta e sua família, que viviam em Nazaré, para que eles não se preocupassem e que cuidassem de nossa casa. Todos estávamos muito assustados. Reflexão Diante de um desafio, não espere que alguém o resolva por você. A força para lutar está em seu interior. Oração final para todos os dias. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo, fecundaste o seio virginal de Maria e escolheste São José para ser o Pai adotivo de Jesus e o Guardião da Sagrada Família. Eu te louvo por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Senhor, é a tua providência que tudo rege. Eu creio que a minha vida e a de todos os meus familiares estão em tuas mãos. Cumpra-se em nós segundo a tua vontade. Deus Pai, eu te peço que São José seja o protetor da minha família e que por intercessão dele nenhum mal crie residência em nosso lar. Que ele olhe e vele por nossas necessidades e que nunca nos falte o sustento diário. Que o Espírito de divisão jamais habite em nosso meio. Que em nossa casa reinem a harmonia, a concórdia e o respeito. E que essas virtudes possamos aprender com José, Maria e Jesus. Lembro-me agora dos membros da minha família. Diga o nome das pessoas pelas quais você está rezando. E os coloco no coração casto de São José, para que sejamos abençoados neste momento, durante toda a nossa vida e na hora de nossa morte. Eu confio, amo e espero, assim como o teu servo, São José. Amém. Rezemos juntos o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.